Shalom seja sobre ti, meu irmão, minha irmã, que alegria e que privilégio poder estar junto com você mais uma vez aqui no Palavra Viva e trazemos hoje um novo tema, uma nova reflexão e estudarmos a Turá no dia de hoje. Vamos juntos lá então, direto ao tema, que inclusive já adiantamos a você, onde diz a árvore da vida versus a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o tema de hoje e vamos direto lá então, juntos, em mais uma reflexão aqui no nosso canal Acústico Prezi. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos direto lá então. Bem, estaremos então nessa breve devocional abordando como tem sido ou como deve ser na realidade a nossa experiência com Uruar Hakadasha em nosso dia a dia, uma vez entendido que ele é Uruar do Pai e não uma terceira pessoa da Trindade, como dizem algumas religiões e denominações, mas Uruar do próprio Pai Celestial, o nosso Abba. E que inclusive o Mashiach também complementa com a informação de que ele é Uruar da Amat, ou seja, Uruar da Verdade, o Espírito da Verdade. Bem, irmãos, então precisamos entender bem isso e veremos como essa presença do Uruar trabalha em nós, como ela se move em nós. veremos o seu importantíssimo caráter de conexão. Guarde bem esta palavra, conexão, pois ela é chave para o pleno entendimento do que tentaremos passar nesta breve reflexão. Sim, conexão entre a cabeça e o corpo. Eu já convidaria a você para abrir comigo no livro de 1 Coríntias, capítulo 11, versículo 3, aonde lemos Bem, irmãos, inicialmente gostaria de realçar aqui, que o principal papel na realidade ou função do Uruar, a Kadash, enviado pelo Mashiach e a Ruxa, como já o dissemos há pouco, é o de conectarmos com a cabeça, que é ele mesmo. Portanto, irmãos, por analogia, eu até diria aqui que o nosso viver em retidão, a nossa jornada, seria como o óxido nítrico, que faz fluir melhor o nosso corpo e nos mantém saudáveis para realizarmos as coisas do dia a dia. Bem, então vamos lá. E a nossa oração, no início desta devocional, é que a nossa biná seja aberta, irmãos, para que todo o entendimento venha desse Consolador, que é o Uruar do Pai. E o conhecimento e aprendizado seja dirigido por ele apenas, conduzido e capacitado pela direção dele. E que a nossa inclinação humana e terrena seja anulada, para que dele apenas recebamos. Aleluia. Assim seja. Bem, com humildade, nós oramos assim, então, ao Pai, e pedimos isso em nosso coração, em nome de Arroja Mashiach. Bom, por analogia, poderíamos aqui, inclusive, comparar como acontece, por exemplo, na contabilidade, onde crédito e débito andam paralelamente em simetria. Ou seja, como diz a contabilidade, para que haja um crédito, tem que haver um débito de igual valor. E assim, irmãos, semelhantemente acontece no nosso processo de crescimento e edificação. Para que haja um crédito, ou seja, um crescimento, um amadurecimento, algo deve ser perdido em nossa vida. Algo deve ser retirado da nossa vida. E, na realidade, irmãos, isso é o próprio exercício da obediência a adorar. Ou seja, as diretrizes e ordenanças que o nosso Abba Pai nos dá através das Escrituras, ou seja, da sua palavra. Bem, precisamos, irmãos, sim, a cada dia fazer um balanço, diríamos aqui, um balanço para vermos aonde estão os nossos esforços. Sim, um balanço para ver aonde está a nossa busca, aonde estão os nossos pensamentos, os nossos alvos, ou seja, aonde temos nos alimentado, na árvore da vida, ou na árvore do conhecimento, do bem e do mal. Sim, precisamos estar firmes no propósito de seguir e prosseguir em conhecer. E a rua, o nosso Abba. E ainda em tempo, eu gostaria de lembrar aqui, até mesmo da criação original, quando a Adam foi dada uma ordem, uma diretriz, de que de toda árvore ele poderia se alimentar, mas que da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer. Então, irmãos, convidamos assim a cada um de nós para fazermos este balanço diário, aonde estão fundamentados nossos esforços. E por que da pergunta? Pois o nosso crescimento será, como dissemos há pouco, proporcional à nossa busca. Sim, e o interessante a destacarmos aqui é que quando falamos de qual árvore estamos nos alimentando, lembramos aqui que estaremos também falando de raiz, de frutos, de sementes, inclusive da terra, que, como sabemos, deve ser boa e fértil. Para que a raiz cresça saudável e que possamos produzir bons frutos. Enfim, que estejamos cultivando de maneira apropriada e saudável. Percebamos, então, que essa analogia perfeita entre coisas naturais e espirituais fica evidente. E fica claro também aqui que para que haja um crescimento saudável é necessário que estejamos nos alimentando a cada dia da árvore da vida. e aí e aí Amém. Amém. Amém.